Lua Vá Viver sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Que velhos temos que a felicidade Tem nada em nossos pensamentos voar Vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Eternizar meus pensamentos voar Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado a minha amada lua Lua Vá Lua Vá Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos voar E aí rapaziada beleza? Eu vou explicar pra vocês aqui como eu havia prometido na sexta passada né Que eu ia gravar a música Lua Vai Do grupo Gatinguelê E ela é bem facinho pessoal Ela fica praticamente no quadradinho de Fá maior né Pra quem não conhece o quadrado de Fá maior é o que? Fá maior Ré com sétima Sol menor E Dó com sétima Fica praticamente nisso né Tem algumas passagens que agora eu vou mostrar pra vocês aqui na música Ou seja ela fica com esses acordes então O quadradinho né que é Fá Ré com sétima Sol menor Dó com sétima que pode ser feito aqui ou aqui né Dó com sétima ou Sol menor Dó com sétima e Fá Agora vamos fazer ela na batida inicial de Samba e Pagode Beleza? Tem uma pequena variaçãozinha que vai ter o que aqui? É... Uma passaginha né Porque eu cantei ela sem cantar duas vezes o refrão Que fez assim é... Que no caso eu fiz então Lá menor Lá bemol menor E Sol menor Beleza rapaziada? Que eu não cantei duas vezes o início da música Mas vamos lá na batida inicial Fazer a passaginha Que a passaginha é o que então? Dó com sétima Dó sustenido com sétima E Ré com sétima Depois da introduçãozinha do Sol Então vai fazer isso aqui ó Lá menor Lá menor Lá menor Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Lá menor 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 Lá menor